Teve uma pessoa, que eu esqueci o nome, que perguntou, né, que tá começando agora, o que que seria melhor, investir em ações ou em fundo de ações? Vou responder essa questão do como começar, me referindo a um comentário, eu vou questionar uma reflexão que foi colocada pelo Romilton Oliveira, que falou, acho que o segredo no mundo da renda variável está na venda, né, e eu acho que não está na venda o segredo. Para quem está começando, primeiro, você tem que entender qual que é a sua capacidade de fazer escolhas, porque se nós formos projetar o comportamento do índice Bovespa, nós precisamos de cenário, precisamos de investimento, do investidor estrangeiro voltando para o Brasil, a gente pode ter muitas dúvidas. Quem compra ações diretamente pode pinçar oportunidades que não aparecem no índice, a gente pode considerar um cenário de Bolsa durante muito tempo andando de lado, vamos pegar lá o final do segundo governo Dilma, passando pelo governo Temer, até antes da eleição do Bolsonaro, a Bolsa andou de lado e as pessoas falam que investir em ações era terrível, que não dava resultado, e nesse período Magazine Luiza deu mil por cento de rentabilidade, né, então quem estava entendendo que naquela crise só negócios ligados ao varejo internos prosperariam, identificou uma oportunidade. Então a vantagem de você investir em ações é que, quando você acompanha os fundamentos, você consegue identificar exatamente quais são os três, quatro, cinco papéis que melhor se beneficiarão de um cenário. Só que tem pessoas que ou não conseguem digerir o relatório, ou não entendem nada do que um especialista fala, ou não tem tempo de acompanhar com a frequência recomendada, a frequência não é tão grande, tá, as grandes novidades das grandes empresas acontecem quatro vezes ao ano nas divulgações de informes trimestrais, mas a pessoa tem uma rotina muito puxada e não consegue acompanhar, então esse é o perfil que combina bem com o investimento em fundos de ações, ou seja, eu vou confiar no estrategista, eu vou comparar os diferentes fundos do mercado, vou ver os que têm um histórico mais consistente, incluindo as crises, como é que eles se comportaram nos últimos três anos, se eu tenho dúvidas, vou perguntar ao meu assessor de investimentos, qual que é a recomendação para o meu perfil dentro da renda variável, então o produto fundo não é para ganhar das ações, ele é para dar oportunidade para aquelas pessoas que não têm tempo, que não entendem muito do negócio ainda, o ideal é que passe a entender com o tempo, mas dá a oportunidade de aproveitar o mercado com a estratégia de um gestor muito competente, pode acreditar que todos os gestores são competentes, de vez em quando um fundo ou outro se destaca muito no mercado, por uma escolha feliz de uma pessoa tão competente quanto outras que não tiveram uma escolha diferenciada, mas enfim, esse gestor diferenciado vai, esse gestor que tem conhecimento vai diversificar minha carteira, vai escolher ativos que caso um daqueles ativos tenha uma grande perda, outros vão trazer rentabilidade, com isso vai se diluir o risco, vai se criar uma coraça de defesa, então para quem está começando, normalmente fundo de ações é mais interessante, mas o convite que eu faço é que você entre lá na abinha do home broker e fuße como se fosse um game, entenda como funciona, jogue 100 reais na conta para comprar duas, três ações de 30, 40 reais cada uma, entender como funciona, porque aí você vai começar a desvendar um universo de oportunidades, um universo de eficiência que vai certamente te encantar e eu costumo falar que quando você entra no home broker e começa a usar, não tem volta. Obrigado.